O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Agora esse cara aqui vai vir na sinceridade comigo, hein, galera. O negócio aqui tá ficando sincero aqui, hein. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, o bicho é ligeiro, velho. Vixe, Maria, não durou nem um minuto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ui, tomou o Ruti. Vixe, Maria, agora fodeu foi pra mim aqui, viu. É. O bicho tá enxaco. Ai, nossa. Caralho, que susto que eu tomei, mano. Gif de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tô tentando, mas eu acho que acabou. É difícil, né? Não, já voltou, já. Já tô com mana, já. O problema é o tambo. E se o tambo novo é? Eu queria pegar assim. O tambo... Ai, ó. Ai! Meu Deus, você morreu! Morreu! Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Que que é esse? Ai, nariz. Vamos, mano. Bota um pouquinho, bota um pouquinho. Bota um pouquinho. Calma, só mais uma. Bota pra ele ver mais ar. Ai... Meu Deus do céu, 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 meu Deus do céu. Não tá curando não, tá curando não. É muito dano, viado. Me dá um tambo tempo. Eu tô de tambo, deputado. Caralho, viado. Meu Deus do céu, muito dano, viado. Eu não tinha... Ainda falta 5 segundos. Por grande si, pô. Dei na última box. Ai... Ai... E aí não vai dar tempo oi esse é o tal do mula nossa agora baixou a música aqui hein E aí é um time a nossa senhora que isso cara a nossa E aí Sim É, RP solo pra fazer dinheiro Nossa, pra fazer dinheiro é muito bom, velho Muito bom Porque querendo ou não Querendo ou não, a hunt do RP solo Level 1 caí da vida Cadê aí? Cara, você parou em outro lugar, mano Porra, velho No final da hunt, cara Ah, mano Para no mesmo lugar sempre, cara Porra Ah, velho Takie 11.500 musiało jechać, chyba E o bicicleta 12.000, 12.000, no, 12.000 To jest, nie, to jest jakiś, ja muszę kask Nie wierzę takiego donate'a Kurwa, ty jesteś zjebany, jakiś czy co Ja muszę to zweryfikować To jest jakiś paypal, czy to jest kurwa co Kurwa, ty jesteś zjebany, jakiś czy co Bo ja dopiszę, a to jakiś kurwa fejksherkan wyjechał pewnie A few moments later I do sklepu wrócę i dopiero postawię Na razie nie, ale mogę ci znaleźć ktoś, jak chcesz kaska Ty, chyba jedzie, kurwa, podobno O, pojechał To nieprawdziwe jest to 7500 tibia coinów wysyła Nie wysłał To do sklepu na piechotę, bo w sumie już chłałem Ale mam czas W sumie mam 23, mam godzinę jeszcze niby Dobra, się gierdamo Czerkan 94 przesyła 5000 zł Nie kurwa, gościu Co jest grane? Na tym streamie zapiżdzałem O, pojechał Vou mostrar na live, olha o que eu vou mostrar na live Tá, eu vou mostrar só o level de um boneco só, tá? Eita porra, mano Olha o que vai chegar em Mudabra ali, ó Isso daqui é, é apenas 6 bonecos dos 30, tá? Que vai chegar, 6 bonecos, olha o level dos bonecos 1.300 1.200 1.250 1.250 E o outro, eu não sei o level Que os caras vão transferir pra Mudabra Porra, vai ser difícil, hein, mano A situação vai ser muito difícil, mano Papo reto, vai ser difícil, mano Golden Outfit, mano Só os poderosos ali, ó Porra, rapaziada Eu quero ver a cara deles quando o primeiro Retro cair, tá ligado? Eu acho que o primeiro que vai cair vai ser Mudabra, mano Porque, tá ligado? Eu acho que vai cair primeiro que o Lutabra ainda Ou então o Batabra pode cair a qualquer momento, viu? O Batabra tá balançando, mano Batabra tá... Batabra acho que já caiu faz tempo, na verdade, né? É, muito engraçado, mano Os bens correram de nós sobra, é Mas aqui você tá ligado que a realidade é outra, né, galera Mas aqui você tá ligado que a realidade é outra, né, galera? Ah... Até que fim, dropei alguma coisa nesse jogo Só dos verdes e dos vermelhos, mano E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.